Geralmente a vida como um carnívoro tende a ter bastante ação, só que também tem aqueles momentos em que a gente apenas está relaxando e caminhando perante este imenso vale ou uma floresta super densa, também vale. E estamos dessa vez com uma bela vista, só que infelizmente nenhuma carcaça e nenhuma presa está presente diante da gente. Gente, começamos aqui meio filosóficos, só que realmente de fato estou precisando me alimentar porque já estamos entrando em modo crise, normal né, normal. Eu já estou farejando aqui, só que infelizmente não consegui detectar nada ainda, eu acabei vindo daquela direção, então eu cheguei aqui basicamente agora e só temos água para cá. E opa, tem uma carniça aqui ó, é uma carcaça pelo menos, esse outro lado não tem nada, então vamos para lá, espero que não esteja longe. Temos aqui um pequeno problema, eu acho que a carcaça está no meio do rio, mas pode ser que ela esteja do outro lado. E para atravessar aqui é meio perigoso, mas vamos ter que ir né. Ah, foi, nadando a toda velocidade, só que super lento, será que a carcaça está no meio do rio? Nossa, olha o medo, bom, parece que está tranquilo, senão já teria sido devorado. É, e de fato a carcaça está no meio da água, eu não acredito. Nossa, ela está aqui ó, ah, é um peixinho? Ah, essas armadilhas. Bom, na realidade, se tivesse algum deino, provavelmente já teria me pego. É verdade. Vou deixar ali atrás, vamos seguindo por aqui. Depois de muita procura, finalmente conseguimos encontrar aqui uma carcaça de Omni Raptor, pelo que dá para ver, ou um Ceratossauro? Eu acho que é um Ceratossauro, na verdade. Só que infelizmente, essa carcaça está putrefada, então a gente não vai poder comer ela, o que é uma pena. Nossa, está difícil galera, está difícil. A escassez aqui de alimento está grande. Eu estou no limite, Brasil. Acabou de adentrar no meio do mato um Omni Raptor, e era adulto ainda. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que eu vou fazer agora, galera? Um Carno? Tem um Carno aqui, ó. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Eu acho que era um Carnotauro, pelo menos. Ah, e de fato é um Carno. E ele tem companhia ainda. Foi para lá agora. Eu estou aqui. Espremidinho, escondidinho. Ainda com fome, mas pelo menos não tanto. Eu vou tentar descer aqui para encontrar eles. Vamos ver se consigo. E olha, parece que tem uma carcaça aqui, ó. Eita, tiramos a sorte grande. Infelizmente, aqueles dois Carnotauros, eu acho que voltaram. Mas tem alguma coisa aqui, ó. Cadê? Olha só. É uma carcaçinha. Nossa, é um Carnotauro. Ah, não, pessoal. Eu achei que era um Omni. Tem um Galimimus aqui e ele está tentando me chutar, galera. Ele acabou de passar correndo a toda velocidade. Ó, de novo. Vou atrás dele. Ah, quase. Cadê, cadê? O problema é que... Ah, é muito rápido. Aí, peguei. Aí, acertei. Nossa. Consegui dar algumas mordidas. Ó, peraí que tem alguma coisa ali na frente. Vamos pegar. Eu vou sair agora do Galimimus porque... É meio difícil pegar algo muito rápido. Mas eu acho que tem alguma coisa aqui, ó. Nossa. Aqui. Aqui. Ah, quase. Ah, não. Ah. Ele está tentando... Eu tenho que cuidar para, né, não acabar sendo cegado aqui. Toma. Acertei. Ah. Nossa, ele está me trolando, galera. Ah. Quase peguei. Aí, aí, aí. Aí. Cadê, cadê? Cadê? Aí. Muito difícil. Acertei. Beleza. Consegui pegar. Agora ele vai fugir, provavelmente. Ou não. Nossa, é muito rápido. Ele está tentando me morder. Ele está tentando me morder. Ah, quase. Cadê, cadê? Não. Eu não vejo nada. Acertou na minha cara. Tá, vamos embora. Vamos embora. Lá tem o Carnotauro. Estou vendo. Pô, acabou me cegando, velho. Socorro, Carnotauro. Manda amizade. Por favor, não me devorem. Aqui, ó. Aí, amizade. Alô. Oi, tudo bem? Ah, estão indo para cima do Estego. Vambora. Vamos atrás aqui, porque eu quero uma carcassinha. Eu acho que eles querem amizade comigo. Nossa, estão mordendo ali, ó. É isso aí, mordam. Eita, tadinho do Estego. Ele não está completamente adulto, né? Então vai falecer o coitado. Ih, caiu. Aê. Obrigado. Valeu. Eu sei que eu estou meio de intrometido aqui, mas... Por favor, me deem alimento. Vamos se alimentar aqui, ó. Os caras nem mandaram amizade nem nada, mas eu estou confiando. Estou na fé aqui, ó. Ah, está tirando um pedaço aqui. Nossa, maravilha. Vamos ver. Será que eu como esse pedaço aqui? Espera aí, espera aí. Aí, ó. Vamos comer. Aí, galerinha. Peguei um fígado. Eu acho que é um fígado. Ó, peguei a carcaça na boca. Olha o tamanho da carcaça, velho. Será que tiraram a tripa ali? Não, ainda não tiraram as tripas. Tá, vou pegar essa aqui, ó. Ah, deixa eu comer. Por favor. Ah, eu vou comer direto da fonte aqui, então. Até vou dar uma olhadinha aqui. De repente, a gente poderia pegar um cervo ou um omni-raptor. Eu acho que já seria o suficiente. Até um trodão, de repente. Acabaram de comer a carcaça toda agora. Estou indo. E ele já me chamou. Ó, pelo que parece, eu faço parte do grupo agora. Já estão mandando um gritinho para mim. Então vamos indo aqui, ó. Se bem que ele é meio rápido. Não sei se consigo acompanhar 100%. Se ele sair correndo, já era. A gente fica para trás. Mas, pelo que parece, ele está deixando eu seguir aqui, ó. Olha só, ele teve altas batalhas, pelo que eu estou vendo. Marcas de guerra. Opa! Eu estou vendo alguma coisa ali, ó. Ali, ali, ali. Eu acho que é um omni-raptor. Pelo que parece. Ou é um carno? Ah, é um carno! Ó, está vindo para cá. Aqui, ó. Tem um carno-tauro vindo, eu estou na velocidade. Eu só espero que ele não me ataque. Aí, ó. Aí. Não! Ah, é um carno sim. Ah, não, não! Ah, não, é sim. Que susto, velho. Aí, garoto. Aí! Beleza. Temos aqui um amigo agora. Caraca, eu achei que era um omni. É que a coloração dele não ajudou muito. Aqui, ó. Pronto. Aê! A nossa galera começou a avançar aqui agora. Eu acho que eles vão atravessar ali para o outro lado, acredito eu. Mas, tem os Deinos. Então, talvez a gente tenha que enfrentá-los aqui. Tem que tomar cuidado para não ser devorado. No mínimo. Ó, está indo ali, ó. Ai, ai, ai. Que perigo. Tudo bem que ele é um Carnotauro adulto, mas se aparecer um Deino adulto, já era. Vamos aproveitar que eles vão ficar bem no meio. Aqui, ó. Vamos aproveitar, né, galera? E o pior é que aqui é muito perigoso. Vai, toma água. Vamos. Está todo mundo aqui. Beleza. Aí, ó. Só mais um pouco. E pronto. Já tomei água. Agora me afasto aqui, ó. E fico só observando. Bom, se tem Deino aqui, eles ficaram com medo. Acabamos de encontrar lá na frente. E eu acho que ele está fugindo. É claro, né? Dois Carnotauros a toda velocidade indo para cima dele. E, pelo que parece, é um pack. E não vai sobreviver aquele pack. Vamos acelerar aqui, ó. O problema é que eu já estou ficando cansado. Então, eu acho que eu não vou conseguir chegar lá. Nossa, eu fiquei para trás. É, galera. Infelizmente, aqui eu sou muito pequeno. Provavelmente, a farra já terminou lá na frente. Eu estou tentando me aproximar aqui, ó. Mas, infelizmente, acabei ficando cansado. E eu acho que tem algo ali na direita. Do que parece. Eita, nossa! Chegamos aqui dando de cara com um pack e também um estegossauro. Nossa, velho! Rapaz. Vamos deitar aqui agora. Enquanto a batalha está acontecendo ali embaixo. Até porque eu tenho que recuperar um pouquinho. Então, é só cuidar ali. Caso o pack vim para cima de mim, eu já me levanto. Ó, estão tentando morder. O pack ainda está dando cabeçada. Beleza. Ó, foram para cima. Estou tentando pegar o pack ao invés do estegossauro. O problema é que eu sou bem pequeno. Então, uma rabada do estego já era. Eu tenho que cuidar. Vamos lá. Vamos pegar um ângulo legal. Para tentar, pelo menos, dar uma mordida. Está bem ali, ó. Ó. Já mandei ameaça. Ó! Ó o cara... Ai, que susto, velho. Que isso? Ah, está me ameaçando. Ah, não é para eu ir perto. Ah, entendi, entendi. Tem alguma coisa aqui no meio do mato. Espera aí. Tem algo aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu ver se eu encontro. Chegar devagarzinho aqui. Eu acho que é um hipse. Aqui, ó. Ó. É um Omni. Toma. Mordei. Mordei. Ai, caraca. Ai, socorro. Socorro, 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 socorro. Socorro. Alguém me ajuda? Não, me pegaram. Cadê a família? Ah, está lutando lá em cima. Nossa, velho. Socorro, socorro. Socorro. Não. Caraca. Eu achei que era um hipse. É, infelizmente, eles chegaram tarde demais. Bom, vocês tentaram, pessoal. Eu também ali tentei dar uma de herói. Tentei dar uma de guerreiro, mas eu era muito pequeno. Infelizmente, o Omni Raptor é muito mais rápido que a gente. Principalmente o adulto. Então, nem tinha como escapar se eu quisesse mesmo. Que a proposta eu tentei. Mas, fazer o que, né? Bom, é isso aí, então. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho